Uma opção de cartão de crédito para todos nós que gostam de cartão de crédito e para vocês que querem ter mais um cartão de crédito ou o primeiro cartão de crédito. É o cartão de crédito da bandeira Visa do Cooper Bank. Cooper Bank que é aquela antiga emissor de cartão chamado Cooper Card. O Cooper Card. Vamos falar sobre esse assunto. Esse Cooper Bank é uma cooperativa que está sediado lá no Paraná. Eu creio que é na cidade de Maringá. Mas que você pode solicitar em todo o território nacional. Vamos falar sobre esse novo cartão da bandeira Visa do Cooper Bank durante o decorrer do vídeo. Só vou pedir para você que não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Clica no sininho para receber o novo vídeo. Também deixe seu like se você gostar do conteúdo. Seu comentário. E bora então falar sobre esse assunto. Cooper Bank da bandeira Visa. E que você pode solicitar na loja de aplicativo tanto da Apple quanto do Google. Então nesse caso se você tem Android. Na sua loja de aplicativo do Android. Se você tem a Apple que é o iPhone. Na loja de aplicativo do seu iPhone. Ok? Então vamos dar uma olhada revisada aqui. Mostrar para vocês a particularidade desse cartão. Para vocês se degustar e sentirem vontade de solicitar esse cartão de crédito Cooper Bank da bandeira Visa. Cartão Cooper Bank Visa. O cartão do seu coração. Cartão de crédito e débito bandeira Visa com conta digital aceito no Brasil e no exterior. Com pagamento por aproximação PIX. Vai de Visa e muito mais. Vamos descendo aqui. Aqui está. Um cartão de crédito aceito no mundo todo. Conheça algumas vantagens do Cooper Bank Visa. Visa Gold. Tenha todos os benefícios de um cartão Visa. Cartão virtual. Internacional. Faça compras em todo o Brasil e no exterior. Contact 3. Dinheiro na mão. E vai de Visa. Está aqui ele. Quem é aqui? Está. Você vai clicar e pedir o cartão. Vamos descendo aqui. Bom, vamos lá. Visa Gold. O Cooper Bank é o novo cartão da Cooper Card. Não falei isso? Olha. Cooper Card. Então, o Cooper Bank é o novo cartão da Cooper Card com bandeira Visa. Garantia estendida. Original. Proteção de campão. Bom, esses aqui são os benefícios. Ok? Vamos descer mais aqui. Cartão virtual. Cartão virtual disponibilizado assim que seu crédito é aprovado. Vamos ler de novo. Cartão virtual. Um cartão virtual é disponibilizado assim que seu crédito é aprovado no aplicativo. Ou seja, seu crédito foi aprovado. Você já pode, então, imediatamente usar o cartão. Gerar um cartão virtual e usar ele nas carteiras digitais ou para comprar pela internet, etc. Coisa e tal, né? Vamos lá. Enquanto enviamos o cartão físico para o seu endereço, o cartão virtual já pode ser usado em lojas online, streams de vídeo, música e tudo que você costuma consumir na internet. Cartão internacional. Utilize seu Cooper Bank em todo o território nacional e também no exterior. Com a bandeira Visa, seu cartão é aceito no mundo todo. Aí, vamos descendo aqui. Todas as outras informações. Dinheiro na mão. Faça saques em dinheiro na função crédito ou débito nos caixas de eletrônica. Significa que você, sem dinheiro no saldo, se você não tem saldo para poder tirar o dinheiro para poder fazer um saque, você pode fazer via crédito, ok? Então, tudo isso nos caixas eletrônica do banco 24 horas em todo o Brasil. O programa vai de Visa. Agora, nós já estamos aqui aberto. É da Apple, ok? Aqui são a loja de aplicativo da Apple. Então, você vai encontrar ele aqui com esse coração. E está aqui, Cooper Bank, o cartão do seu coração. Então, isso aqui é a loja de aplicativo da Apple, ok, galera? Está aqui, Apple. Então, você pode, nesse caso, baixar esse aplicativo se você tem iPhone. Agora, se você tem Android, está aqui também. Esse aqui é do Android, tá? É Cooper Bank. É só você, então, instalar e solicitar o seu cartão. É facinho, galera. Você instala o seu aplicativo e aí você coloca todos os seus dados rapidamente, rapidinho. Aí, na mesma hora, em instante, ele te dá o resultado de aprovação ou não, ok? Então, está aí. Esse é o cartão Cooper Bank, que era o Cooper Card sem bandeira. Agora, tem bandeira Visa. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Espero ter ajudado vocês. Basta baixar os aplicativos e pedir o seu cartão Cooper Bank na loja de aplicativos aí do seu smartphone. Tanto o Android quanto o iOS. E partir para o abraço. Valeu, galera, e boa sorte.